A CIDADE NO BRASIL Enquanto em nossa história, os jovens amantes resolvem o problema de maneira diferente. O NACIMENTO DO AMOR DOS BORDEN A criação da família Borden começou no Missouri. Michael e Catherine se conheceram na escola. Eram colegas de classe. Michael ficou encantado por sua colega loira, radiante e responsiva. Nas séries mais avançadas, ele tentou várias maneiras de chamar sua atenção. Ele ajudava com o dever de casa e a convidava para passeios. Assim, tornaram-se melhores amigos e passaram muito tempo juntos, estudando e compartilhando segredos. Gradualmente, sua amizade se transformou em algo mais. Eles perceberam que estavam apaixonados um pelo outro. Michael convidou Catherine para um encontro, onde declarou seu amor pela primeira vez. Após algum tempo, os jovens se casaram. O casamento foi uma cerimônia linda e memorável. Michael e Catherine prometeram se amar em todas as circunstâncias da vida. Uma vida de devoção em Lititz. Após dez anos de casamento, a família se mudou para Lititz, na Pensilvânia. Lititz foi fundada por membros da Igreja Morávia em 1756. Era habitada por descendentes de comunidades morávias. A população principal da cidade eram famílias fiéis que buscavam refúgio em seu oásis dos horrores da vida moderna. A vida na cidade era tranquila e pacífica. Muitas famílias pertenciam à comunidade cristã Amish e levavam um estilo de vida adequado a um crente. Sua vida era simples, com as pessoas tentando viver sem muitas tecnologias modernas. A família Borden era profundamente devota. A escolha de Lititz não foi por acaso. Este subúrbio parecia perfeitamente adequado para o nascimento e criação de filhos. A vida fluía tão calmamente que um novo dia era exatamente como o anterior. Era precisamente isso que os Borden procuravam. Completa solidão familiar e criação em solidão com Deus. Michael servia na comunidade da igreja local e dava aulas na escola dominical. Catherine principalmente cuidava da casa. Ela auxiliava seu marido em seu trabalho na comunidade. Michael trabalhava mais pela riqueza espiritual. Para as necessidades mundanas do dia a dia, ele tinha que trabalhar como gerente em uma gráfica. Nos anos seguintes, eles tiveram cinco filhos, três meninos e duas meninas. A maioria das famílias que viviam em Lititz eram grandes, algumas tendo mais de cinco filhos, esperando proteger seus filhos das dificuldades e perigos do mundo exterior. As famílias frequentavam regularmente a igreja, enquanto os adolescentes locais se juntavam a grupos de jovens e eram educados em casa. As interações entre as famílias eram limitadas a sociedades religiosas conjuntas e celebrações. O ídolo familiar criado por Michael Borden durou muitos anos com as crianças sendo criadas na fé e na disciplina. No início dos anos 2000, os filhos mais velhos, tendo chegado à idade adulta, foram para a universidade. Eles se mudaram para outra cidade para estudar. Ela deixou três filhos em casa, que continuaram sua educação domiciliar para o deleite de seus pais. Vizinhos e os poucos amigos do casal falavam muito bem da criação das crianças. Elogiavam seus diversos interesses. Cara, Caitlyn e Daniel eram exemplares, gentis e responsivos, mas nem sempre foi assim. A família perfeita começa a desmoronar. Quando a filha mais velha, Cara, entrou na adolescência, ela virou de cabeça para baixo os modos tradicionais da família. Apesar das proibições de seu pai, ela começou a jogar no time de futebol local, escapar para discotecas e fazer descuidadamente tudo o que lhe havia sido proibido antes. O comportamento da jovem beldade abalou profundamente seu pai. Muitas horas de conversas e instruções não ressoaram no coração de Cara. Surgiram motivos para discussões que, repetidamente, levaram à fuga da jovem rebelde. A garota mostrava abertamente interesse em rapazes e buscava relacionamentos. O encontro proibido Assim, em 2005, David, de 18 anos e Cara, de 14 anos, se conheceram em um grupo de apoio para estudantes envolvidos em questões de educação domiciliar. Os jovens, com seus corações apaixonados, atraídos por todas as coisas proibidas, rapidamente estabeleceram relações calorosas e amigáveis. Segredos, mentiras e amor clandestino Secretamente de seus pais, eles concordaram e criaram perfis em redes sociais, onde começaram a trocar mensagens ativamente. A correspondência era longa e muito emocional. Eles trocavam mensagens bem codificadas para manter sua comunicação em segredo de todos pelo maior tempo possível. Após um tempo, trocar cartas não era suficiente e eles começaram a se encontrar secretamente. No início, eram caminhadas inofensivas. Em lugares quietos e isolados ao redor da cidade. Então, seu relacionamento amigável evoluiu para um romântico. Eles fugiam juntos à noite para discotecas e passavam tempo juntos até de manhã. David era mais velho. Ele já havia experimentado o primeiro amor e a decepção. Cara era tão jovem que seus novos e brilhantes sentimentos mal podiam ser contidos. Ela não apenas caminhava, parecia voar. E um sorriso feliz nunca deixava seu belo rosto. Encontrar David trouxe de volta a Cara obediente para seus pais. Seu pai ficou muito feliz, acreditando que os desafios da adolescência eram coisa do passado. Mas Michael estava enganado. Apenas o medo de ser descoberta por seus pais acalmava o fogo interior da garota. Ela escondia seu amor deles. Isso entristecia profundamente, Cara. Ela sabia qual seria a reação deles a relacionamentos tão precoces. Pois desde a infância, lhe haviam sido incutidos conceitos inteiramente diferentes de possível amor entre um homem e uma mulher. Tentando protegê-la de tal conhecimento pelo maior tempo possível. Temendo a reação negativa de seus pais, o jovem casal guardava cuidadosamente seu segredo. Mas mais cedo ou mais tarde, todos os segredos vêm à tona. Um dia, incapaz de se conter, Cara compartilhou seu segredo com sua irmã. Ela mostrou uma foto de David. Compartilhou como seu relacionamento começou e que eles estavam tão apaixonados e determinados a ficarem juntos contra todas as probabilidades. Que estavam prontos para fugir. Sua irmã, temendo por Cara, contou à mãe dela sobre o plano de fuga. Assim, o segredo dos jovens amantes foi revelado. Uma manhã cedo, a jovem escalou a janela para dentro da casa. E silenciosamente, como um rato, subiu para seu quarto. Cara, exultante, estava retornando de outro encontro com seu David. Ela entrou em seu quarto e congelou. Sua mãe estava sentada em sua cama. Tudo ficou claro sem palavras. Após o café da manhã, houve uma conversa na qual seus pais proibiram qualquer relacionamento com o jovem. Eles ficaram chocados, tendo protegido seus filhos da violência, substâncias controladas e outras histórias negativas. Que tal o infortúnio tivesse caído sobre eles? O pai de Cara ficou tão indignado e desapontado que a proibiu de sair de seu quarto. Naquela noite, Cara Borden passou na casa de David, às 5 horas e 30 minutos da manhã. O jovem amante a deixou perto de sua casa. Eles concordaram que assim que Cara retornasse com segurança ao seu quarto, ela lhe enviaria uma mensagem de texto. No entanto, a mensagem esperada nunca chegou. David ligou para a casa dela várias vezes e enviou algumas mensagens nas redes sociais. Uma hora depois, Cara o informou que havia sido pega e pediu que ele viesse para que seus pais pudessem conversar com ele. David chegou no horário combinado. A conversa começou com o pai expressando profunda indignação e proibindo o jovem de ver sua filha. A moral e a postura dos pais de Cara eram muito conservadoras. Eles eram categoricamente contra relacionamentos na idade jovem de sua filha. Palavras de amor não tocaram o coração do pai. Ele advertiu o jovem que se o visse com Cara novamente. Seria obrigado a denunciá-lo à polícia por envolvimento com uma menor. A longa conversa emocional terminou em um tom elevado. Cara foi trancada em seu quarto novamente e David partiu sem nada. O jovem entrou em seu carro velho e foi embora chorando pela primeira vez por uma garota. Ou talvez por ter sido magoado por não ser levado a sério. A separação foi muito difícil. Os amantes lutaram muito durante os longos dias separados. Eles não puderam suportar o teste da separação. Então elaboraram um plano. Enganar a todos aceitando as condições do pai de Cara, fingir terminar o relacionamento, mas continuar seu amor secreto. E eles, convincentemente, interpretaram o papel de ex-amantes. Em lugares públicos ou na igreja, eles nem se cumprimentavam. Os pais de Cara ficaram apaziguados, convencidos de que haviam protegido sua filha de um erro juvenil. David sentia muita falta dela. À noite, ele lia Shakespeare, imaginando fazer uma serenata abertamente para sua amada, assim como Romeu. Mas na tragédia dos Capuleto e Montéquio, os amantes não puderam reconciliar suas famílias e receber sua bênção. David Ludwig tomou uma ação decisiva. Ele ligou para a casa de Cara, pedindo uma reunião com o pai dela. O jovem estava muito sério e pediu a sua amada para falar sobre o casamento deles que se aproximava. O dia em que tudo mudou Em 13 de novembro de 2005, David Ludwig chegou à residência dos Borden para uma conversa com Michael, o pai de sua amada Cara. Ele anunciou seu amor por Cara, seu relacionamento contínuo e seus planos de se casar. A resposta de Michael foi desdenhosa. Isso nunca vai acontecer. Então, David procurou a mãe de Cara, Catherine, e atirou nela enquanto ela estava sentada em uma cadeira. David então procurou Cara na casa, chamando por ela, mas não conseguiu encontrá-la. Depois, ele entrou em seu carro e começou a ir embora quando viu Cara correndo pela estrada em sua direção. Ela entrou no carro e disse a David que queria ir o mais longe possível, se casar e começar uma nova vida. Fuga desesperada O jovem casal fugiu da cidade no carro vermelho do rapaz. Mas por que uma garota de 14 anos fugiria com um jovem que acabara de mostrar tal brutalidade? Ela não estava chocada e assustada? Ambos eram considerados bons garotos, como se transformaram em criminosos. Cara Borden foi dada como desaparecida por 24 horas após seus pais, Michael e Catherine Borden, serem encontrados sem vida. Após revisar as imagens de vigilância, a polícia seguiu o rastro dos adolescentes. As filmagens também provaram que Cara não havia resistido, mas acompanhado David voluntariamente. As acusações de sequestro de Cara foram retiradas contra David Ludwig. Alertas foram emitidos em todo o leste, enquanto a polícia da Pensilvânia e de Indiana investigava avistamentos do casal, seguindo para o oeste em um Volkswagen Jetta Vermelho. As autoridades receberam uma dica na manhã de segunda-feira, sobre um veículo correspondente à descrição estacionado perto de um posto de caminhões nos arredores de Fort Wayne. A polícia se dirigiu para a área, mas o carro já havia partido. A polícia estadual foi alertada e patrulhas avistaram o carro por volta do meio-dia em Belleville. David Ludwig entrou na Interstate, levando-os a uma perseguição de cinco milhas em uma rodovia de duas pistas. O policial estadual David Kutch, que esteve envolvido na perseguição, descreveu Ludwig como extremamente imprudente e perigoso naquele momento, causando múltiplos acidentes. Como em um filme de ação, a saga dos amantes fugitivos tornou-se a principal notícia nacional. Transmissões de televisão mostraram a captura dos fugitivos adolescentes após o rapaz ter tirado a vida dos pais de sua namorada e a levado com ele. Descobriu-se que os amantes planejavam escapar para longe, se casar e começar uma nova vida. O promotor distrital, comentando sobre a investigação, declarou que a acusação anterior de sequestro contra o adolescente seria retirada. Mas as acusações pelo falecimento de Michael e Catherine Borden permaneceriam. Ludwig e Kara fugiram juntos após o incidente e estavam foragidos das autoridades por cerca de 28 horas antes de serem capturados em Indiana. Kara não foi acusada de nenhum crime. David Ludwig foi detido sem fiança, sob acusações de tirar vidas e sequestro. Kara Borden foi entregue aos cuidados de parentes e membros da igreja. David Ludwig foi preso em 14 de novembro de 2005. Após uma perseguição em alta velocidade, terminar com seu veículo batendo em uma árvore. Ele foi acusado pelo falecimento dos Borden após uma disputa prolongada. Kara Borden, de 14 anos, não enfrentou acusações. Em 16 de novembro, David Ludwig foi extraditado de volta para a Pensilvânia, após renunciar à extradição. O Romeu, fracassado, confessou duas acusações de dano intencional. Foi um ato deliberado. Eu pretendia atirar neles se eles ficassem em nosso caminho, e eu o fiz. Um vídeo de 18 minutos de um laptop em sua casa mostrou Ludwig discutindo planos para uma invasão armada à casa de outra família, mostrando-o trazendo armas para dentro da casa. Os documentos judiciais afirmam que eles abandonaram este plano devido à presença de muitos carros. A polícia declarou Kara Borden uma vítima no caso, mas Ludwig apresentou documentos judiciais, alegando que imagens de vigilância de várias lojas, ao longo de sua rota, provariam que ela não foi sequestrada. Ludwig não resistiu aos esforços para retorná-lo à Pensilvânia. Um juiz da Pensilvânia ordenou que ele fosse mantido sem fiança. Ele não foi representado por um advogado durante a apresentação das acusações. Uma audiência preliminar foi marcada para 23 de novembro. Justiça e consequências O julgamento do jovem responsável por tirar a vida de dois adultos na frente de seus filhos foi breve. Como detalhado nos documentos judiciais, Caitlin, a irmã de 13 anos de Kara, disse aos investigadores que seus pais foram baleados após discutirem com David por cerca de uma hora. De acordo com os documentos judiciais, Caitlin viu Ludwig atirar em seu pai, então correu para o banheiro, onde ouviu um segundo tiro, presumivelmente o que tirou a vida de sua mãe. Ludwig então correu pela casa chamando por Kara, ela disse aos investigadores. O filho de nove anos do casal correu para os vizinhos, que ligaram para a emergência, relatando o trágico evento. Em junho de 2006, David Ludwig fez um acordo de confissão com o promotor distrital Donald R. Totaro, que havia buscado a pena de morte como punição. Assim, Ludwig se declarou culpado. De duas acusações de perpetração em primeiro grau, entre outras acusações, e foi imediatamente sentenciado a duas sentenças consecutivas de prisão perpétua de nove anos e meio a dezenove anos. Também foi ordenado a pagar US$ 125 mil em restituição. Desde 2006, Kara Borden está sob tutela, representada por um conselho legal. Em declarações escritas publicadas em 22 de novembro de 2005, a acusação de sequestro contra David G. Ludwig foi retirada. O tribunal concluiu que Kara Borden deixou a casa com Ludwig por vontade própria. O advogado de Ludwig supostamente declarou que Kara acompanhou voluntariamente David durante sua jornada por três estados. E gravações de vigilância mostram que Borden teve ampla oportunidade de escapar. Kara admitiu que correu atrás de Ludwig quando ele deixou sua casa. Kara Borden simplesmente desejava se casar com seu amado David Ludwig. Kara foi identificada como vítima nesta trágica situação, e, portanto, o promotor distrital do condado de Lancaster não apresentou acusações criminais contra ela. Suas ações ao lado de Ludwig durante a investigação e o rastro digital de e-mails, blogs e textos que deixaram para trás contribuíram para esta decisão. Uma comunidade em luto Em um solene serviço memorial realizado no Lancaster Bible College, Kara, em meio a seus irmãos, lamentou a perda de seus pais. A vizinhança da família Borden mostrou seu respeito e lembrança, adornando as caixas de correio com fitas brancas. A perda deixou cinco crianças sem a orientação e o amor de seus pais. George Landis, um ancião da Capela Monterey, refletiu sobre o incidente, dizendo que o propósito por trás de tal perda é conhecido apenas por Deus, assegurando que Mike e Katie estão em um lugar melhor. Amigos e vizinhos lembravam de Kara Borden como uma jovem alegre e sociável, conhecida por cuidar de crianças na vizinhança e sua paixão pelo futebol. Kevin Eschleman, pastor executivo da Igreja Comunitária LCBC, observou sua participação regular nas atividades do grupo de jovens. No entanto, tensões subjacentes entre Kara e seus pais foram notadas por Zimmerman, destacando preocupações sobre o interesse de Kara por rapazes. Samuel Pelap, um amigo de Ludwig, revelou às autoridades seu relacionamento íntimo secreto, marcado por comunicações eletrônicas de flerte e trocas de imagens inapropriadas. De acordo com documentos legais, Zimmerman mencionou uma decisão significativa dos pais de Kara, de desconectar seu serviço de internet em resposta ao seu relacionamento, indicando sua desaprovação. A cidade pacífica ficou em choque com os sombrios eventos que se desenrolaram, ressoando além da comunidade local para círculos mais amplos, especialmente aqueles envolvidos na educação domiciliar. Amigos da família lutavam para compreender como crianças tão protegidas poderiam cometer atos de tamanha gravidade. Oficialmente, eles não eram considerados um casal devido à desaprovação dos pais de seu relacionamento, compartilhou Stephanie Menon, uma vizinha de 16 anos da família Borden. Este incidente ressalta o dilema onde David Ludwig, confrontado com oposição, escolheu a violência como solução para seu problema. O recurso de David G. Ludwig, para a libertação, foi finalmente negado pelo Tribunal de Apelação Estadual, como anunciado pelo escritório do promotor distrital do Condado de Lancaster. Após sua sentença em 20 de junho, Ludwig passou por várias avaliações em Camp Hill antes de ser transferido para uma prisão estadual no Condado de Indiana para começar a cumprir sua sentença de prisão perpétua. Por tirar a vida dos pais de sua namorada, David Ludwig, aos 19 anos, foi transferido em 3 de agosto para a Instituição Correcional Estadual em Pine Grove, anunciou Susan McNaughton, porta-voz do Departamento de Correções do Estado. O Estado escolheu a prisão estadual de Indiana para Ludwig por causa de seu programa para jovens infratores, projetado para detentos de 15 a 20 anos. O programa visa ensinar autorresponsabilidade, disciplina, respeito pelos outros e autoestima. De acordo com o Departamento de Correções, Pine Grove, aberta em 2000, abriga alguns dos jovens infratores mais desafiadores do Estado em um ambiente de comunidade terapêutica. Os detentos em Pine Grove começam seu dia às 6 horas e 10 minutos, com uma chamada, seguida por uma sessão de exercícios às 6 horas e 30 minutos, incluindo agachamentos, flexões e corrida no lugar. Eles retornam às suas celas às 7 horas e 15 minutos, para se prepararem para o café da manhã às 7 horas e 30 minutos, com almoço às 11 horas e 30 minutos e jantar às 16 horas e 20 minutos. A maior parte do dia é preenchida com 4 horas de aulas educacionais, variando de artes culinárias, negócios, desenho por computador, instalação de sistemas de aquecimento e resfriamento, até manutenção de edifícios e 4 horas de treinamento, em habilidades de gerenciamento de vida pessoal. Os detentos também participam de um programa de desenvolvimento de liderança estilo militar de 90 dias, promovendo honra, disciplina, honestidade e respeito. A transição da cadeia do condado, onde Ludwig obteve seu diploma do ensino médio para a instalação correcional estadual, foi um desafio para o jovem, afirmou Meryl M. Spahn, um dos advogados de Ludwig. Ele também estará entre jovens da população geral e poderá receber visitantes. A mudança foi difícil porque a cadeia do condado era menor e ele havia se acostumado com o ambiente, disse Spahn. O Sr. Ludwig será designado para trabalhos como serviço de limpeza ou serviço de alimentação, e ele se envolverá em atividades recreativas e educacionais diárias, afirmou McNaughton. Os detentos podem ganhar entre 18 a 42 centavos por hora, trabalhando como carpinteiros, encanadores, cozinheiros e trabalhadores. O dinheiro ganho pode ser usado para comprar roupas, calçados, alimentos e itens pessoais na comissária da prisão. A maioria dos 250 detentos em Pine Grove fica até completar 22 anos, após o que são transferidos para prisões de adultos para cumprir o restante de suas sentenças. Reflexões sobre uma tragédia A comunidade lembrou por muito tempo desta terrível história, e não conseguia entender como crianças tão positivas poderiam cometer tal maldade tão casualmente. Infelizmente, a educação domiciliar não impediu esta horrível tragédia. Crescer e ser educado em um ambiente cristão não impediu o ato cruel. Talvez os pais, confiando em Deus e na fé, tenham perdido algo crucial na criação de seus filhos, ou falhado em transmitir efetivamente as importantes lições da fé cristã. Talvez eles não estivessem cumprindo adequadamente seus deveres parentais. Não tendo conversas sinceras com seus filhos, ou confiando o suficiente uns nos outros para impedir as fugas secretas de sua filha e parar a busca por novas experiências. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima!